Colarinho Branco Capítulo 1 Assassinato Federal O gabinete do senador Henrique Portela atravessava a noite imerso na escuridão. E sempre fora assim. Há uma hora da madrugada, todos os corredores e saudas do Senado estavam desertos e ninguém jamais imaginaria que Henrique, praticamente reeleito pelo estado de Minas Gerais, precisasse trabalhar aquela hora. Entretanto, o telefone começou a tocar. O som repetia-se em intervalos marcados de três toques e cessava. O chamado foi interrompido depois de soar pela quarta vez. Está tudo bem, disse uma voz soturna e desligou o aparelho. O vulto movia-se na escuridão, certo de que nada o atrapalharia e cautelosamente, ergueu o fone do aparelho e desparafusou. Calçava um par de luvas para evitar deixar marcas de digital. Instalou um diminuto microfone no bocal do fone e descou. Está ouvido bem? Perguntou pigarreando. Aguarde, responderam do outro lado. Imediatamente um gravador foi acionado. O homem de luvas repetiu o número 78 várias vezes. Finalmente a voz do outro lado resmungou solenemente. Perfeito. Pode desligar. O estranho apertou as luvas contra os dedos e iniciou uma pequena busca. Revirou os arquivos particulares do senador e em pouco tempo juntou sobre a mesa dele alguns documentos. Com uma câmara fotográfica acoplada a um flash especial tirou uma longa série de fotos. Um após o outro, os papéis eram examinados e devolvidos na mesma ordem para a pasta. Remexeu nas gavetas e começou outra série de fotos, e finalmente deu-se por satisfeito. Enfiou a câmara no bolso da jaqueta marrom e saiu fechando delicadamente a porta. O homem de jaqueta chamava-se Miguel Campos e trabalhava para o departamento da Receita Federal. As largas avenidas de Brasília, desertas pelo rigoroso inverno, e a cidade submersa pela névoa, observaram Miguel entrar num discreto monza azul escuro e afastar-se vagarosamente. Tudo certo? Perguntou o motorista. Vamos para o escritório. Tenho que entregar um filme para revelação, comentou Miguel. Sim, senhor. O prédio do departamento era um imenso cubo de vidro negro, todo cercado por delicados pinheiros. Um foco de luz iluminava o número do prédio e para chegar à sua garagem dava-se uma volta ao quarteirão, entrando pelos fundos. Não havia guardas sonolentos como os do Senado. Câmaras de vídeo espalhadas pelas redondezas cumpriam eficazmente sua missão vigilante. A garagem do departamento parecia em festa, tal era o número de carros e motoristas espalhados. O vozeio ecoava pelas paredes lisas do estacionamento interno. Pode ir para casa, resmungou Miguel. Vou demorar. O funcionário da Receita Federal saltou do carro e entrou no elevador. Quando chegou ao 11º andar, a porta do elevador abriu-se e, novamente, câmaras de vídeo registraram sua presença. Antônio Gonçalves aguardava-o. E então? Perguntou Gonçalves. Não sei, respondeu Campos descando o número de telefone interno do departamento. Alguma coisa interessante? Insistiu Gonçalves. Virgílio. Indagou Campos sem dar atenção a Gonçalves. Tem um filme urgente para você. Revele-o e copie. Vou esperar. O funcionário da Receita Federal tirou o sobretudo e acendeu um cigarro. Gonçalves o observava sem perguntas. Amanhã conversaremos, disse Campos para o colega. Assim que o filme estiver pronto, vou para casa e verei o que posso dizer-lhe. Meu relatório deverá estar pronto lá pelo fim da tarde. O rapaz do laboratório apareceu e apanhou o filme sob número de ordem 78. Miguel procurou a pasta confidencial que tinha sobre o senador Portela, abriu-a e ficou lendo silencioso e preocupado. Na verdade, mais desnorteado do que preocupado. Até amanhã, despediu-se Gonçalves. Assim que ele deixou a sala, Miguel esticou as pernas e colocou os pés em cima da mesa, jogou a pasta para o lado, deu um longo bocejo e cerrou os olhos. Em alguns minutos, um ronco baixo e contínuo ficou a ecoar pela sala fria do departamento. Quando Virgílio voltou, quase uma hora depois da saída de Gonçalves, Miguel Campos estava mergulhado em sono pesado. O rapaz encostou o pesado envelope com mais de vinte fotos na perna de Campos, o que de nada adiantou. Chamou-o pelo nome e nada. Foi obrigado a dar um forte cutucão. O homem abriu os olhos, assustado. — As fotos, senhor, disse Virgílio timidamente. Miguel levantou-se e pegou o envelope. — Obrigado, Virgílio. — Até amanhã, senhor Campos. — Até amanhã. — Não faça barulho, ele está chegando. — Já sabe o que queremos. — Certo. Confirmou um homem alto e moreno, enquanto apertava o silencioso de sua automática. Quando Campos abriu a porta e entrou em casa, lembrou-se de que havia esquecido a pasta confidencial dentro do carro. Tirou o casaco enquanto acendia a luz da sala. Cansado como estava, não pensou em guardar o envelope com as fotos, jogou-o em cima do sofá e saiu para apanhar a pasta. — Feche essa porta. E vire-se lentamente, ordenou uma voz atrás dele. Um frio subiu pela espinha de Miguel e o agente obedeceu sem hesitar. — Passe as fotos para cá, continuou o assaltante. — Como? — Gaguejou Miguel sem entender o que estava acontecendo. — Fotos. — Vou contar até um — resmungou o homem, enquanto a ponto 38 entrava em cena, apontando direto para o estômago do agente. — Quem são vocês? — Indagou Miguel. — Batman e Robin, Sr. Campos. O agente jogou-se no chão e tentou arrastar-se para fora da casa. O assaltante apertou o gatilho. Uma vez, para conter a fuga do agente, e mais outra para liquidá-lo. O som da arma parecia o de uma pancada surda sobre uma almofada. Campos virou-se com o impacto e no seu rosto, uma expressão de pavor estampou-se. — Veja que envelope é esse! Ordenou a voz inalterada. Em poucos segundos, o sangue do agente da Receita Federal começou a penetrar no tapete da sala. Sua afeição foi transformando-se e empalidecendo. O horror foi substituído por uma palidez macilenta e a boca entreaberta movimentou-se. O braço esquerdo do agente contraiu-se num espasmo e o corpo virou ainda outra vez como se quisesse alcançar a porta. O assaltante examinou o conteúdo do envelope e grunhou. — Podemos ir! A automática ainda foi acionada, disparando na direção do corpo agonizante de Miguel Campos. A porta principal foi cerrada silenciosamente. Poucas horas depois, o dia amanheceu. — Qual é o endereço, por favor? — Rua Castelo Branco, 87. Venha imediatamente! A faxineira de Miguel Campos tremia da cabeça aos pés. Sentou-se no sofá e ficou observando por alguns instantes o cadáver gelado de seu ex-patrão. Logo levantou-se novamente e começou a passar aéreamente um pano de pó pelos móveis da sala. A polícia não demorou e as perguntas começaram. — Eu venho aqui duas vezes por semana. Às segundas e quintas. Nesses dias acordo o senhor Miguel e preparo o café da manhã. Faço todos os trabalhos da casa. O senhor sabe. Lavar a cozinha louça, passo alguma roupa e... Essas coisas, ele era uma pessoa organizada, sem chegar a ser um desses homens sistemáticos, cheios de detalhes e bobagens. — Sargento, vem aqui, pediu um dos policiais. — Com licença, minha senhora. — Sargento. O homem era agente da Receita Federal. — Miguel Campos de Souza, idade 44. — Telefone para o diretor do departamento agora. — Localize-o. — Acho melhor não deixarmos a imprensa saber de nada. — Invente uma história qualquer. — Sim, senhor. — Outra coisa, evacuem a frente da casa. — Saia com os carros como se nada tivesse acontecido. — Rápido. — E o diretor da Receita? — Perguntou o policial. — Procure-o na delegacia. — Encontro você lá. — Leve o meu carro e mande a ambulância dentro de uma hora. — Vou acabar de conversar com a faxineira. O policial saiu com os outros dois colegas, inclusive o fotógrafo de perícia. — Muito bem, vamos prosseguir, disse o sargento para a assustada mulher. Ele era um homem bom, gostava de dar-me presentes e até me ajudou a pagar o hospital para meu filho mais velho. — Ele ficou doente. — Seu filho? — É. — Ele? — Deixe isso para lá. — A que horas chegou aqui? — Às sete e meia. — Um pouco mais cedo do que habitual, aproveitei uma carona de meu marido. — Há quanto tempo trabalha para o senhor Campos? — Três anos, quase quatro. — Era casado? — Separado da mulher? — Viúvo, senhor. — E não tinha filhos. — A senhora mexeu em alguma coisa? — Não, senhor. — Tem certeza? — Insistiu o sargento olhando para o corpo. — Tenho. — Muito bem. Escreva o seu endereço aqui. — Nome completo. — Sim, senhor. Tome esse dinheiro e vá para casa. — Será chamada dentro de vinte e quatro horas para depor na delegacia. — Pode ir. O tapete da sala havia endurecido, o sangue secara e em torno de Miguel formara-se uma estranha mancha avermelhada, contrastando com o tapete muito claro. O sargento sentou-se e ficou a observar a sala, tomou nota de algumas coisas e telefonou para a delegacia. Os policiais ainda não haviam chegado. — Levantou-se e chegou até a janela. Não havia mais ninguém em frente da casa. Deu-se por satisfeito. O telefone tocou. — Miguel? Indagou a voz do outro lado. — Não. É o sargento Milton, sétimo, distrito policial. Podia chamar o Miguel, por favor. — Quem está falando? — Sargento. É Estevão Dourado. Diretor do Departamento de Investigações da Receita Federal. — Chame-o. — Não pode ser. — Lamento. Miguel Campos foi assassinado pela madrugada. — O quê? Miguel foi assassinado? — Quando? — Infelizmente. — Ainda não sabemos a hora aproximada. — O senhor pode vir aqui agora? — Deixe a imprensa fora disso. — Vou já para aí. Alguns minutos depois chegava o senhor Dourado, pálido e afobado. Quando deparou com o cadáver do seu agente, mirou-o por alguns segundos e virou as costas. Caminhou até a janela e de lá começou a fazer perguntas ao sargento que nada podia dizer. — O senhor é que poderia responder a algumas perguntas. — Havia motivos para que Miguel Campos viesse a ser assassinado? — Sem resposta, sargento. — Como? — Desejamos que o corpo vá para o legista. Essa será a participação da Polícia Estadual neste caso. — Não tenho mais nada a dizer. — Negativo, senhor Dourado. — Não banque o cumpridor da lei, sargento. Miguel era um agente da Receita Federal. — Agradeço por ter sido eficaz ao ponto de não ter deixado a imprensa intrometer-se neste assunto. — Isso será mencionado ao tenente de seu distrito policial. — Você agiu com astúcia. — Além do mais, não faço a menor ideia do motivo da morte de Miguel. — Sei quase tanto quanto você, sargento. — Eu gostaria de dizer que... — Não perca o seu tempo. — Será que não fui o suficiente claro? — Muito bem. — Vou aguardar o legista. — A autópsia será enviada para a Receita Federal. — Quem ficará a cargo da investigação? — Hum, resmungou Desplicente Dourado, virando as costas para o policial. — Ligue para a Polícia Federal e mande chamar Júlio Pontes. — O diretor, se é que lhe interessa. — E por favor, nada mais de perguntas. O sargento vacilou por alguns instantes, Dourado aproximou-se da janela e ali ficou em silêncio. O policial relutou, mas acabou ligando para a Polícia Federal. O policial. — Obrigado por serem que o policial merda, Obrigado.